Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal do Mengão, o canal Flazueiro. Flamengo, bate um martelo no caso Georgián de Arrascaeta. CBF, define dia e hora do sorteio da Copa do Brasil. Lista dos relacionados para o jogo de amanhã e lista dos inscritos na Libertadores. Vou falar sobre uma mudança também que pode acontecer no jogo do Mengão. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Se você que está assistindo o vídeo não é inscrito no canal, meu camarada e minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo. Galera, eu recebi um relatório que eu fiquei espantado. 40% das pessoas que assistem os meus vídeos aqui no YouTube não são inscritos no canal. Então, mano, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, o teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para o nosso canal. Beleza? Quem não é inscrito, se inscreve. Quem já é inscrito, deixa o like. Vamos começar o vídeo já falando da lista dos relacionados para o jogo de amanhã, que vem com algumas surpresas. Pelo que eu entendi aqui, o Flamengo vai vir com um time misto, vai fazer um time mistão para esse jogo de amanhã. E quem são os jogadores que vão para esse jogo? Bruno Viana, Gabriel Batista, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Hugo Moura, João Gomes, João Lucas, Léo Pereira, Matheus Lima, que é o Matheusão, Matheus Cunha e Mateuzinho, Max, Michael, Pedro, Pepe, Peralta, o Fabrício Peralta, paraguaio, que o Flamengo contratou esses dias, está relacionado amanhã para o jogo do Mengão. Rodrigo Caio, Ramon René, Rodrigo Muniz, Thiaguinho, Vitinho e o Everton. Pelo que eu entendi, o Flamengo poupou aqui os 11 titulares, que são os 11 principais jogadores, poupou desse jogo de amanhã e vai vir com um time alternativo. Deve vir com o Hugo, Bruno Viana, Gustavo Henrique, Matheusinho, Ramon na lateral esquerda, porque o René não está aqui. Deve vir o Ramon na lateral esquerda, a dupla de volantes deve ser o João Gomes e pode ser que seja o Peralta, porque o Richard de Rios também não está aqui. Ah, tem o Hugo Moura, né? O Hugo Moura e o João Gomes. Lá na frente ele deve vir com o Michael, Pedro, Rodrigo Muniz, Thiaguinho, Vitinho, Everton, enfim. Tem uma infinidade de jogadores que podem jogar amanhã. Esta é a lista dos jogadores relacionados para esse jogo de amanhã. Agora, a lista dos inscritos na Libertadores. O Flamengo escreveu 50 jogadores aí, que era o limite para escrever. Escreveu todo mundo que podia escrever. E vem com... Diego Alves, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, o Ilharão, Renê, Everton Ribeiro, Gerson, Gabigol, Diego, Vitinho, Matheus Cunha, João Lucas, Jordi Andeia Rascaeta e Uri, Felipe Luiz, Hugo Moura. O Fabrício Peralta, o Paraguai, que eu falei mais cedo, Michel, Lázaro Pedro, Gabriel Batista, Otávio, Diegão, Luan, Ítalo, Bruno Henrique, Lucas Bauru, Richard Rios, Bruno Viana, Max, Thiaguinho, Thiago Maia, Mateuzinho, João Gomes, Ramon, César, Gabriel Barros, Daniel Cabral, Pepe, Noga, Matheus França, Rodrigo Muniz, Maurício Isla, Hugo Souza, Hugo Souza, Matheus Lima, o Everton, Ryan Lucas, o Everton, tem Verton, o Everton, Ryan Luca e João Fernando. São esses os jogadores. Lembrando que não está na ordem alfabética. Lembrando que aqui está pelo número da camisa aí do 1 ao 50. São os jogadores que estão inscritos e relacionados para a Taça Comebol Libertadores. Por falar em Taça Comebol Libertadores, deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. Mano, o que vocês acharam dessa camisa aqui do Mengão? Por favor, queria que vocês comentassem. O que vocês acharam dessa camisa do Mengão? Por que, Flazuero? Terça-feira, o Mengão estreia na Libertadores. E o vídeo de de manhã aqui do canal, que sai aí entre 9h30 e 10h da manhã, esse vídeo vai ter uma surpresa para você. Então não perca esse vídeo de terça-feira de manhã, que vai ser topzera demais a surpresa. Escreve aqui nos comentários o que vocês acharam da camisa. Bom, mudar de assunto, já que a gente está falando de Libertadores, o jogo entre Flamengo e Vélez pode sofrer uma alteração. Isso porque o governo da Argentina hoje fez um decreto que nenhuma partida de futebol pode acontecer depois das 20h. Ou seja, na Argentina o jogo teria que começar 18h para terminar às 20h. A Comebol vem tentando aí manter o jogo no horário por conta da programação do SBT. Mas esse decreto saiu agora de tarde e pode influenciar diretamente no jogo de Flamengo e Vélez. O governo argentino disse Não há partido após as 20h. Então vocês não têm isso o que a ser. Partida de futebol apenas só até as 20h. Não pode ter nenhuma partida de futebol depois das 20h na Argentina. E isso pode mudar o horário do jogo Flamengo e Vélez. O SBT ainda não se pronunciou. A Comebol também ainda não oficializou a mudança. Mas como o governo mudou a gente vai ter que se adaptar aí às regras da Argentina. E a gente segue esperando para ver como é que vai ficar. Por falar em dia e hora, a CBF também definiu o dia e a hora do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Que é onde o Flamengo entra. Vai ser na próxima sexta-feira, dia 23 de abril, às 14h, na sede da CBF. Informou a Rádio Brasil, a M940. Agora, Flazueiro, situação do Arrascaeta. Hoje, meu dia, foi assim. Recebi muitas ligações. Muita gente me perguntando sobre a situação do Arrascaeta. Bom, vamos falar sobre a situação do Arrascaeta. O Mauro César, ele trouxe a informação de que o Flamengo não vai ceder a quebra de braço com o staff do Jordi Ander Arrascaeta. O empresário do jogador está exigindo que o clube compre 12,5% dos direitos ao econômico do jogador que pertencem ao defenso esporte do Uruguai. No entanto, a promessa que havia para o Flamengo para o Jordi Ander Arrascaeta e os seus empresários é que o Flamengo compraria esses 12,5% do defenso caso o Arrascaeta cumprisse a meta de 4 mil minutos jogados na temporada. O Arrascaeta não conseguiu cumprir a meta desse tempo jogado. E daí o Flamengo não está devendo algo que prometeu para o Arrascaeta. Não está. O Arrascaeta tinha uma meta, ele não cumpriu a meta e daí o Flamengo, por sua vez, não ficou mais obrigado. Então, a situação é essa. Não aconteceu de ele cumprir a meta. O Flamengo também não teve que cumprir essa parte do contrato, mas o staff do jogador está pressionando o Flamengo o tempo inteiro para que o Flamengo compre o jogador. Compre esses 12,5% lá do defenso esporte. E outra coisa que o empresário também quer é uma valorização salarial. Quer que o Arrascaeta ganhe mais. Aí, filho, é brabo. Uma hora dessa é brabo. É brabo a gente querer aqui pedir para aumentar o salário de alguém. Porque a gente está sem bilheteria. A gente está sem público. A gente está com uma queda enorme no sócio-torcedor. Então, a gente tem que ter muito o pé no chão. O Arrascaeta é um jogador importantíssimo para o nosso time. Importantíssimo. Ontem ficou muito claro isso. Mas a gente precisa ver como é que vai ficar essa situação. Acho que o Flamengo tinha que sentar com ele, conversar, explicar a situação. E falar, mano, na lista de renovação aqui, você é a prioridade. Sua renovação e sua valorização salarial vai ser a primeira a sair. E cumprir também o que falou com o cara. Pedir para os empresários de mim dar uma embaixada. Falar, olha, dá tanto tempo que a gente vai lá, compra esses 12,5% também. O Flamengo chega lá e dá satisfação. Negociar e deixar tudo bem porque a gente precisa do Arrascaeta e precisa do Arrascaeta motivado e feliz aqui no Flamengo. A gente precisa muito dele motivado e dele feliz aqui no Flamengo. Vai por mim. Flamengo precisa muito do Arrascaeta motivado e feliz. Vai por mim. Porque é um jogador importantíssimo aqui para o nosso esquema, para o nosso dia a dia aqui no normal, né? Nosso dia a dia normal aqui no Arrascaeta é muito importante, tá certo? Rapaziada, o de hoje foi isso. Vou terminar o vídeo, mas antes deixa eu lembrar você. Quem quiser comprar camisa, calça, produtos oficiais do Mengão, loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Lá você encontra todos os produtos do Flamengo, produtos originais. E você compra e chega na sua casa. É só chamar no WhatsApp, tá? 21-998-64-6665. 21-998-64-6665. É o telefone. É só chamar lá, falar que viu aqui no Flazueiro. Vai ter desconto. Vai ter uma série de benefícios, tá bom? Muito obrigado por tudo. Quem não for inscrito no canal aí, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e me diz. O que vocês acharam dessa camisa? Gostaram? Coloca por favor nos comentários aí, eu quero saber a opinião. Valeu? Rapaziada, tamo junto. Muito obrigado. Valeu e é nóis.